E aí, fala galera! Esse é mais um Nerdesaria, sua mercearia de nerdices da internet e hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, uma... não, na verdade, duas revistas da Igor Mois que é LJ Ano 1, sendo a parte 1 e a parte 2, logo após a vinheta. Fica aí! O roteiro é do Mark White. Ele é roteirista, ganhador do prêmio Endsman, que é o maior prêmio de quadrinhos dos Estados Unidos. Ele é autor das importantes histórias da DC, como Reino do Amanhã e Superman Legado das Estrelas. Passou 8 anos à frente de The Flash e é lembrado com carinho por isso. E também escreveu Demolidor e o Indestrutível Hulk para a Marvel. Brian Augustin, que é roteirista e editor de quadrinhos com mais de 25 anos de experiência no mercado. Durante os anos 80 e início dos anos 90, atuou como um editor da DC, trabalhando em títulos como Action Comics, Liga da Justiça e The Flash. E durante o período que ficou à frente de The Flash, foi ele que recrutou Mark White como roteirista e os dois acabaram desenvolvendo uma parceria de criatividade fenomenal. Vem com a arte final o Mark Probst, Liga da Justiça, Torre de Babel, da Egon Mois, Liga da Justiça, Um Passo do Fim, da Panini e várias histórias do Superman pela Panini também, dentre outras. Também tem o John Stokes, que fez também a arte final dessa revista. Ele é conhecido no Batman Filho Prodígio, Valentões, Tempo Demoníaco, Parte 1, O Retorno e dentre outros aí. As letras de Ken Lopes. É atualmente diretor de arte da DC. As Crônicas de Batman, Harley Quinn também. E na Marvel começou como letrista freelancer em 86, com Guardiões da Galáxia, X-Men 2099. As cores, Pat Gary, foi editor na DC, supervisionou títulos como Asa Noturna, Jovens Titãs e Exterminador e como colorista ajudou a lançar a LJA em 1997 por 5 anos. Bem, Crise nas Infinitas Terras em 1985, claro. Tudo bombou nesse ano, né? representou toda a continuidade do universo da DC, unindo todas as realidades em uma única terra. Os eventos foram alterados e personagens modernizados. Os roteiristas Y.D. Augustine não deixaram passar a oportunidade de preencher as lacunas que faltavam na minissérie LJA Ano 1. Tinha muito de homenagem às eras de ouro e de prata dos quadrinhos. O ponto de partida de LJA Ano 1 começou com a primeira história de origem da equipe, que foi em fevereiro de 1962. Aproveitaram e trouxeram de volta a lendária SJA. Para proteger os Estados Unidos e seus aliados, um grupo se reuniu e formou a Sociedade da Justiça da América. A guerra acabou e a SJA continuou a lutar. Porém, um clima de paranoia pressionou eles a revelarem suas identidades secretas e jurar lealdade incondicional ao governo norte-americano. Então, eles foram convocados pelo Comitê de Atividades Antiamericanos, só que eles recusaram. Recusaram retirar as máscaras e abandonaram as identidades de heróis e se aposentaram voluntariamente, né? Meio que obrigados. E surgiram outros heróis, os que possuíam habilidades super-humanas. A Patrulha do Destino, Desafiadores do Desconhecido e o Demônio do Mar. Quando os ideais da Sociedade da Justiça da América pareciam ter se perdido, outros heróis surgiram. Superman primeiro, quando salvou a vida de Lois Lane. Batman que lutava para limpar as ruas de Gotham. depois Aquaman, Flash, Canário Negro, Caçador de Marte e um novo Lanterna Verde. E eles iniciam trazendo onde cada um trabalhava ou o que cada um fazia, tudo. E é muito interessante, gente. Tem um colorido massa, massa mesmo. E bem legal. E já no finalzinho vai trazer a Patrulha do Destino, que vai ajudar bastante a LJA. É muito massa essa parte 1. A história da parte 2 foi originalmente publicada como uma série limitada de 12 edições. As primeiras, elas focalizavam os membros fundadores. Como o Homem de Aço, ele educadamente recusou o convite de entrar para a Liga. Porque ele foi franco ao considerar os membros da Liga como seus iguais. Então, eles não precisavam dele tomando conta, né? E tem cinco supers inexperientes. Que é a Lanterna Verde, o Caçador de Marte, Flash, Canário Negro e Aquaman. Eles não tinham muita experiência. Então, eles lutam contra um grupo de monstros extraterrestres vindo do planeta Apelax. Tudo isso aqui nessa revista parte 2. Eles venceram. E decidiram permanecer junto, fundando a LJA. Foram muito bem recebidos pelo público e pela mídia. Tem tudo isso aqui também. E tinha um misterioso investidor que dava quantias generosas. E com isso, eles conseguiram montar um quartel general. E esse empresário, o Simon, agiu em nome do benfeitor anônimo. Com seu sobrinho, o Snape. E garantiu que nada faltasse à Liga. Só que alguém estava investigando a Liga. Copilando os dossiês sobre seus poderes e identidades civis de cada um. E uma organização, a Lócus, se infiltrou na base da equipe. Em busca do DNA de cada um deles. Na verdade, do DNA do alienígena de Apelax. E a Liga da Justiça, junto com a Patrulha do Decino. Que são os heróis marginalizados. Descobriu que a Lócus estava tentando criar organismos híbridos. Fortes para sobreviver a um futuro apocalipse. Então gente, se a parte 1 é legal. A parte 2 é mais legal ainda. Muito mais legal. E inclusive, é o que me chama a atenção, né? Babado. 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 Tem um afézinho de Canário Negro com o Flash. E o Flash, ele já, né? Já é noivo da isso, o S e tal. E... Complicado, não é isso? Mas eles já estão de trabalhar juntos. Então, teve esse afézinho. Até rolou um beijo na boca, tá gente? Valeu spoiler. Quem não leu, procura aí na revista que tem. E é bem interessante. E aqui, eles têm um desafio realmente bem esses híbridos, né? Que a Lócus quer formar. Acaba que um desses híbridos é com partes de cada herói. Então, tipo, o Lanterna Verde perde o braço dele. Aí já vai a parte do braço com o anel e tudo. O Flash e as pernas. Então, pegam a perna dele. A Canário Grito, né? Dela. Sônico. Aí ela já fica fônica. Ela não fala, na verdade. Enfim, o Caçador de Marte e a visão dele. Gente, só o Aquaman que escapou dessa história. E é ele que ajuda bastante. Junto com a Patrulha do Destino. Vale muito a pena, gente. É muito interessante. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa. Não esqueçam de, antes que vocês tirem aí, né? Dá o stop no vídeo e vá-se embora pra outra coisa. Não esquece de dar o seu like, porque ajuda bastante o nosso canal. E também, lá de se inscrever. Inscrever os seus amigos, tá? Pega o celular deles e, tipo, pergunta, ó, qual é a tua conta do YouTube? E inscreve eles lá, na boa. Até luego. Bye, bye.